Eu posso falar um pouco mais de propriedade do Brasil, Portugal eu não conheço tão a fundo, mas eu acho que no Brasil, jornal e rádio especialmente estão sofrendo muito. No Brasil a gente tem o que a gente chama de rádio entretenimento e rádio de notícia. Gente, entretenimento seria basicamente uma rádio de música. Rádio de notícias, basicamente, ou fala sobre futebol, ou sobre economia, política, etc. Essa que fala de futebol, ela tem um problema, ela tem um público muito mais velho, muito mais senior, e esse público fatalmente está morrendo. E ela não está conseguindo puxar o pessoal mais jovem a ser ouvinte disso, a seguir esse conteúdo. O jornal a mesma coisa, quando eu estava na Globo e participava dos projetos, eu vi assim, o pessoal disse, não, o jornal não vai morrer. Eu acho que o jornal não vai morrer nunca, nem a rádio. Mas a relevância que ele está tendo como forma de meio de comunicação, de informação, ele vai diminuindo. Por quê? Se tu reparar, eu não vou saber os nomes em Portugal, mas antigamente, há não mais que 15 anos, tinha certamente uma pessoa em Portugal, que aquele ali era o ícone quando comentava sobre futebol, sobre economia, sobre política, e assim cada área tinha o seu. Hoje, com a democratização das redes sociais, que tem o lado bom e o lado ruim, mas o lado bom é, hoje, o Thiago pode ser um fomentador de conteúdo sobre automóveis e nunca ter passado por nenhum veículo de comunicação. Então, o meu conhecimento e a minha forma de comunicação me legitimam junto a um público que, às vezes, tem mais impacto que uma mídia tradicional. Então, a mídia tradicional está perdendo a verdade, não é o público. é que ela sempre se botou num ponto onde eu dou a minha informação e tu aceita. Não tem uma volta. Nunca foi interativo ou eu escuto-se de volta. Ler post de Twitter, de Facebook, não é interativo. Eu estou lendo post. É como ler carta. Não tem interação aí. Então, quando tu começa a ter essa dificuldade, como tu vai fazer o conteúdo interagir, porque quando tu faz uma live no Facebook ou no YouTube ou qualquer rede, automaticamente tu vai interagindo. É como se tivesse aquela medição do Ibope, no Brasil a gente chama de Ibope, mas de audiência, e a audiência estivesse te dizendo e tu fosse mudando o programa conforme aquilo vai mexendo. E tu consegue mudar muito mais rápido um programa com um orçamento muito menor numa rede social ou no YouTube ou qualquer outra coisa. Então, eu entendo que hoje no Brasil um dos grandes dilemas é não adianta mais ter uma fanpage no Facebook. Não adianta mais um Instagram com stories bacaninha, fazendo biquinho, posezinha e mostrando meus carros. Isso hoje um cantor de funk de 18 anos também tem. E tem um número de seguidores muito maior. Então, o que eu vejo é um desafio muito grande pra dizer, ok, eu vou sair do pedestal onde eu dizia tudo sobre economia e o povo me ouvia, pra chegar e dizer agora, vamos discutir sobre economia, vamos botar uma mesa redonda e vamos discutir isso aqui, vamos redemocratizar de volta a opinião. Então, assim, a gente fala muito na questão lá no Brasil, a gente tinha uma ditadura militar onde dizia o que tinha que fazer e tinha uma ditadura de comunicação que dizia como é que tinha que fazer. E lá a gente tinha um veículo, temos um veículo de comunicação que ele é dono de quase tudo. Tipo, ele é dono de... Não tem nenhum meio que ele não seja líder. Ele é líder em todos os meios, rádio, TV, jornal, internet, todos. Então, assim, quando tu começa a ter esse monopólio e tem uma pessoa dizendo, a economia é assim, o time tal é melhor, a moda é assim, tu perde um pouco dessa relação. E essa galera que nasce mais conectada, tipo, a galera que nasceu depois de mim com seus 20 e poucos anos, uma galera mais nova, já nasce com a internet, já nasce mexendo no celular, já nasce interagindo e dizendo, ó, eu vim em tal lugar, eu descobri tal coisa, e aí vai indo. Então, assim, ou esse meio entende e não adianta mais, no Brasil a gente tem o jornal Metro, que tem Londres, tem um monte de lugares. Que era gratuito. Teoricamente, então, o valor... Não é o valor. Porque nem esse mais está tendo tanta tiragem como todos. Então, não é questão de valor. É questão de percepção de valor. Percepção daquilo que me entrega. E eu acho que é exatamente isso. Talvez eles tenham que parar, pensar e dizer, ok, eu não consigo mais forçar. Que tal a gente fazer junto? Uma coisa que eu já vi vários teóricos do digital falando, e eu concordo 100%, tu quer ajudar a matar a mídia tradicional? Continua pedindo pra quando alguém quiser ler uma notícia no teu site, pra ele ser assinante do teu canal e pagar X por mês. Tu tá fazendo aquele cara em outro canal e fortalecer um novo influenciador, um novo canal, um outro canal. É isso. Tchau, tchau.